E tudo tem um propósito, sabe? Eu... Você é um menino de fé. Você acredita muito nas coisas, então você sabe que... Sou. Até isso, você gostar de uma pessoa... Tem um aprendizado também. Eu nunca gostei de um menino. É. Então pra você é mais novo ainda. Eu já conheci. Eu não entendo essas bichas. Passa o Facebook inteiro. Ele não, ele não. Pra ganhar like, militando, faz bicho pra ganhar like e quer dar o cu pra Bolsominion. Que diabo de militante é você, viado safado, hein? Tudo por causa de uma rola, não tem dignidade nessa cara, não. Vai achar outro viado pra comer esse teu cu, fica dando culpa hétero, pra depois te meter o pau na rua e dizer que o viado tem que morrer. Mas é engraçado, eu não me sinto tão confortável em falar as coisas pra ti. Não tem que se dar o respeito, esse viado desgraçado, que não tem vergonha na cara, que fica desejando... Não, eu concordo. Que fica desejando os outros, tendo namorado. Não sabe reagir bem as coisas. Você lacrou tanto que eu tô até desesperada. É, porque você geralmente tem atitudes ruins. Gata, não! Ó, eu preciso te dizer uma coisa. Se eu puder, eu te mato pra você morrer. Eu quero que você pera essa partida. Audio Jump.